Nós vamos ver hoje sobre a batalha de Davi e Golias. Todos nós conhecemos essa história, mas nós vamos ver algumas lições que o Senhor quer nos ensinar hoje. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 2 ao versículo 11. Diz assim, Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gat, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava sessenta quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um derdo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentos gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Irmãos, aqui nós vemos que Israel estava acampado no vale de Elah. E havia dois montes ali. De um lado estava Israel e de outro os filisteus. E então surgiu diante deles um gigante, um homem de dois metros e noventa, chamado Golias. E parecia impossível vencer esse homem. A Bíblia diz que esse homem afrontou Israel por quarenta dias, se você continuar lendo aqui. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu creio que para muitos de vocês existe um gigante a ser vencido. Talvez o seu gigante seja dívidas. Você não consegue dormir porque você não encontra uma saída. Você não sabe de onde vai vir a solução. Talvez seja o teu relacionamento, o teu casamento. Você não consegue encontrar um modo de se relacionar melhor. E você só vê a pior escolha, que seria um divórcio. Talvez esse seja o seu gigante. Ou talvez seja o pecado que você vem lutando há tanto tempo. Os vícios, algo que há tanto tempo você sofre e isso te aflige. E aí o inimigo vem e te acusa. Assim como o gigante acusava e afrontava o povo de Israel. Talvez seja o desânimo. Você está frio espiritualmente, não consegue orar. E já faz meses e meses que você não consegue sequer buscar a Deus. Eu não sei o tamanho do seu gigante, eu não sei qual é. Mas eu sei que o Senhor vai te dar a estratégia hoje. E você vai sair daqui vitorioso. Amém? Então, irmãos, continuando aqui essa história. Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele era filho de Gessé. Gessé tinha oito filhos. E Davi era o caçula. E desses oito filhos, três dos irmãos mais velhos de Davi. Eles eram guerreiros do exército de Saúl. Eles se apresentavam diante de Saúl para batalhar, para lutar. Mas Davi, ele se apresentava diante de Saúl para tocar a sua harpa. Porque Davi era músico e ele tinha uma unção de Deus sobre a vida dele. Era um homem de Deus. Só que ele não era reconhecido na sua própria casa. Ele tinha um chamado. Ele tinha a presença do Senhor com ele. Ao ponto de que quando Saúl, que era o rei de Israel, ele estava ali atormentado por demônios, ele chamava o menino Davi para tocar a sua harpa. E quando ele tocava, os demônios saíam. Não precisava nem orar. Tamanha era a presença de Deus na vida dele. Mas isso não foi suficiente para o seu pai reconhecer Davi. E Davi, então, sempre foi humilhado, sempre foi desacreditado, nunca foi valorizado. Você que é pai, você que é mãe, peça ao Senhor para abrir os seus olhos a respeito de seus filhos. Porque Deus tem um plano na vida deles. E você, muitas vezes, por não ter sabedoria, acaba negligenciando os dons e os talentos que Deus já deu para ele. Você hoje, talvez pense, ah, mas se o meu filho fizer o que ele tem vontade de fazer, ele não vai ganhar dinheiro. Meu irmão, não se preocupe com isso, porque Deus é quem cuida de nós. Deus é quem cuida dos seus filhos. Mas você tem que preparar os seus filhos para cumprir o chamado de Deus, cumprir a missão que Deus tem. Porque se você forçar ele a ser uma coisa, pode ser que ele vai realmente cumprir o que você quer. Mas ele vai ser um frustrado, ele vai ser uma pessoa infeliz, porque você não deixou ele exercer o que ele tinha vontade. Então, creia que Deus tem um plano na vida dos seus filhos e incentive eles a buscar ao Senhor, a fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Então, Gessé, o pai de Davi, ele viu que os filhos deles, os três moços que eram guerreiros, eles estavam indo lá, nesse vale de Elá. Então, Gessé, ele falou o seguinte, Davi, faz o seguinte, leva uns pães lá para os seus irmãos. Ele deixou as suas ovelhas e ele, então, quando chegou naquele lugar, naquele vale, ele viu, foi exatamente o momento certo em que o gigante Golias estava se apresentando mais uma vez. Então, Davi ficou muito curioso e ele viu Golias se afrontando todo o povo. E agora nós vamos ler a continuação, o versículo 22, 1 Samuel 17, o versículo 22 ao versículo 30. Olha o que está escrito. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gat, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes. Então, irmãos, aqui nós vemos o desprezo que os irmãos tinham por Davi. Eles falaram, Davi, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das tuas ovelhas, rapaz. Você não é guerreiro, olha o seu tamanho, moleque. E eles então humilharam Davi. Mas Davi, ele achou aquilo uma afronta. Como pode um gigante desse vir achar que pode vencer o exército de Israel? Davi era um homem de Deus, um homem íntimo do Senhor. E ele achou aquilo um absurdo. Só que quando ele falou aquilo, ninguém acreditou em Davi. E agora então nós vamos aprender algumas lições através dessa mensagem aqui. A primeira delas, irmãos, é que Deus, ele treina escondido a sua vida para depois Deus te honrar em público. Amém? Deus primeiro, ele te treina no silêncio sem ninguém ver para depois ele te honrar diante das pessoas, daqueles que não acreditaram em você. E nós vamos ver a continuação, versículo 31. Olha o que está escrito. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Deus servirá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Glória a Deus. Irmãos, aqui a gente vê o que aconteceu depois que Davi se interessou por aquela batalha. Ele se apresentou ali para Saul e ele mostrou para Saul que ele já estava acostumado com batalhas, com lutas. Ele já sabia como vencer, porque se ele conseguiu vencer um urso, se ele conseguiu vencer um leão sozinho, sem ninguém saber, sem ninguém ver, ele conseguiria vencer da mesma forma, porque Deus já tinha dado para ele experiências no meio das suas lutas. E quando você lê a palavra vale, na Bíblia, vale representa lutas, significa as batalhas que você enfrenta na sua vida, significa as lutas que você enfrenta. E eu aprendo algumas coisas. Primeiro, que vale, todo vale, ele tem um propósito. Você que hoje está passando por um vale, saiba que existe um propósito de Deus nisso tudo que você está passando. por mais que você ache que não. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, ela diz assim, a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Como é que Davi tinha tanta esperança de que ele poderia vencer esse homem? Porque ele foi provado no vale. Ele tinha sido aprovado por Deus, no meio das suas lutas, ali quando ele estava sozinho. Então, nós entendemos que todo vale tem um propósito de nos amadurecer e nos preparar para aquilo que Deus tem reservado para nós. A segunda que é uma coisa que eu aprendo é que vales são treinamentos em que a gente passa sozinho. Você não passa com ninguém, ninguém vai te entender. Você, muitas vezes, não vai ser entendido dentro da sua casa. Os teus pais não vão entender, e os seus irmãos não vão entender. Mas continue confiando no Senhor, porque a vitória é sua. E tem uma passagem lá em Gênesis 32, o versículo 22 ao 24. Olha o que diz. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Jacó. Ele estava fugindo do seu irmão, estava passando uma grande luta porque o seu irmão queria matá-lo. E a Bíblia diz que ele, mesmo estando rodeado de muitas pessoas, ele teve que passar pelo vale de Jaboque. Como eu disse, vale representa luta. E ele ficou ali sozinho e ele enfrentou o anjo do Senhor. Aquela noite toda, brigando com ele. Mas foi ali quando ele foi aprovado, quando Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Ali quando Deus fez, cumpriu o propósito dele na vida de Jacó. Ali Deus o abençoou. Então, irmãos, muitas vezes nós vamos passar sozinho pelos vales. Vai ser um treinamento solitário. Mas Deus está conosco. Deus está de olho em cada passo, em tudo que acontece na nossa vida. E a terceira coisa que nos conforta muito é saber que é Deus quem nos coloca no vale. Nós precisamos enxergar a vida dessa maneira. Deus coloca a gente no vale. A Bíblia diz, lá em Mateus 4, versículo 1, Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até para sofrer a tentação, Deus colocou Jesus ali. Porque Deus, Ele permitiu, era necessário passar por esse sofrimento, por essa tentação. Irmãos, nós muitas vezes fugimos da dor, fugimos do sofrimento. Achamos que tem coisa errada conosco, achamos que estamos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, mas Deus permite o vale, porque é necessário. O próprio Davi disse, se eu não passasse pelos vales, eu não serviria a Deus hoje. Então, é necessário muitas vezes as lágrimas, a dor, o sofrimento para Deus tratar conosco e Deus quer nos exaltar diante dos nossos inimigos. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa é essa que eu disse, Deus, Ele vai nos treinar. primeiramente sozinhos, para depois Ele nos levar a coisas maiores. A segunda lição que eu aprendo nessa história de Davi com Golias é que Deus, Ele vai te dar vitória quando você aceitar quem você é. E eu quero ler com você o versículo 38, a continuação. Olha o que está escrito. Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, eu não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de um pastor e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Irmãos, aqui a gente vê o seguinte, quando Saúl, o rei Saúl, ele percebeu que Davi queria enfrentar o gigante, ele falou, opa, peraí, se você for desse jeito, você vai morrer, não tem como. Então faz o seguinte, usa a minha armadura e Davi então vestiu a armadura do rei Saúl. Ele até tentou para agradar Saúl, mas Deus mostrou para Davi, olha, não vai ter jeito, você vai ter que ir sozinho. Então, irmãos, muitas vezes as coisas vão dar errado, muitas vezes nós não vamos conseguir fazer do nosso jeito, às vezes querendo agradar alguém, não vai ser desse jeito, mas vai ser do jeito de Deus. então não queira viver o chamado da outra pessoa, aceite aquilo que Deus está te dando, as ferramentas que você tem, os dons, os talentos, a sua capacidade, porque é exatamente dessa maneira que Deus te fez que Deus vai te dar a vitória. Davi era esse menino que não estava acostumado com a malícia do mundo, ou você acha que Saúl queria que Davi vestisse a armadura porque Saúl era um homem bom, queria proteger o menino, não, Saúl sabia que se esse menino ganhasse aqui a batalha seria pelo mérito dele, olha, foi a minha armadura que protegeu ele, esse desejo de querer proteger demais às vezes revela que ele tem essa intenção de ser o protetor, de ser aquele que vai guardar, mas irmãos, é só Deus que nos sustenta, Deus que nos protege, então você já tem essa capacitação de Deus na tua vida, e se você tentar ser que nem a outra pessoa, você vai paralisar, você vai perder o brilho, você vai perder a unção de Deus, a graça, a essência que você tem, irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração porque senão a gente pode nos perder por querer agradar a nossa família, querer agradar as pessoas próximas de nós, nós precisamos confiar que Deus é por nós, que Deus vai nos dar a saída, a vitória, as estratégias, o Salmo 20, o versículo 7, diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus, foi Davi quem disse isso, então irmãos, nós precisamos confiar em Deus, através daquilo que Ele já nos deu, nós teremos a nossa vitória, amém? A terceira lição que eu aprendo, é que Deus, Ele vai te dar a vitória quando você resistir ao gigante, quando você não aceitar mais esse gigante na tua vida, se você deixar, Ele vai ficar te afrontando noite e dia, mas você precisa dar um basta nisso, vamos continuar lendo o versículo 41 ao versículo 47, diz assim, enquanto isso, o Filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se apresentando, aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco o caso dele, disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lanças e com derdos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do Filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Glória a Deus. Irmãos, nós podemos entender que essa batalha, ela estava sendo travada no mundo espiritual. O gigante Golias, representando Satanás e os seus demônios, e eles então vieram para afrontar Davi, para humilhar Ele, para fazer com que Ele já entrasse na batalha derrotado. Irmãos, esse é o papel do diabo. Ele quer nos intimidar, Ele quer nos passar medo, Ele quer nos assustar, Ele quer tirar o nosso foco de Jesus e Ele quer que a gente foque somente no problema, somente na crise, somente nas dívidas. Ele quer que a gente tire os olhos do Senhor, mas nós devemos olhar para Deus e falar, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, eu não sei como resolver essa situação, mas eu estou aqui, Senhor, faz um milagre e me dê a estratégia, Senhor, me mostra. Irmãos, nós não podemos ouvir a voz do inimigo porque Ele vem para nos amedrontar, Ele vem para nos fazer pensar que já somos derrotados, mas a Bíblia diz, lá em Provérbios 24, 10. Se você fraqueja no dia da dificuldade, a sua força será muito limitada. Irmãos, se nós demonstrarmos fraqueza, se nós entregarmos os pontos, a nossa força vai se acabar. Ali nós vamos ficar na cama, deitados, e nós vamos perder essa batalha, mas Deus, Ele já prometeu a vitória. Se você perceber na Bíblia, toda vez que o povo de Israel obedecia a Deus, era vitória na certa, não tinha uma batalha que eles não venciam porque eles estavam na presença de Deus, mas se você se entregar, se você se lançar diante do pecado, voltar a viver a vida que você tinha antes e você se esfriar, aí o inimigo vai ganhar força, então você tem que resistir ao diabo pela fé. Esse é o segredo para a sua vitória. Lá em Tiago 4, versículo 7, está escrito assim, se sujeitem a Deus e resistam ao diabo, pois ele fugirá de vocês. Irmãos, o diabo, ele vai fugir de nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Então, nós precisamos resistir ao inimigo pela fé. E a Bíblia diz que os irmãos de Davi, eles tinham a força, eles tinham todas as habilidades de guerra, mas diante do inimigo tão poderoso, tão forte, eles tremiam, eles não sabiam o que fazer. O próprio rei Saúl tremia junto com eles, tamanha era a afronta do inimigo, mas por que Davi ele tinha aquela ousadia? Porque Davi ele andava com Deus, ele não parava de buscar o Senhor. E a Bíblia diz lá em Provérbios 28, versículo 1, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Amém? Você está precisando dessa coragem? Você está precisando dessa força na tua vida? Você precisa buscar a Deus, você precisa aclamar pela misericórdia de Deus, porque ele quer fazer de você um corajoso. Irmãos, os problemas vão ser iguais da mesma forma para todo mundo, mas a forma como você reage a esse problema vai garantir a sua derrota ou a sua vitória. Então é hora de você se levantar e você enfrentar esse leão que está na sua frente, enfrentar esse gigante com a força do Espírito Santo. então essa é a terceira lição que eu aprendo. Deus, Ele nos honra, Deus honra a nossa fé, Ele nos dá a vitória. Quando a gente enfrenta o gigante, quando a gente não aceita a derrota, aí você está falando a mesma linguagem que atinge, que toca o coração de Deus, é a linguagem da fé. Você não está vendo um palmo na tua frente, você não vê uma saída, mas você sabe porque sabe que a vitória já é sua, porque a fé já brotou no teu coração. Glória a Deus. E a última lição que eu aprendo, irmãos, é que quando você vencer esse gigante, Deus, Ele vai te levar no novo nível, algo que você ainda não conhece. Vai ser uma nova realidade na sua vida. Você estava acostumado a viver às vezes na escassez a vida inteira, Deus vai te dar abundância. Você tinha um sonho no teu coração, Deus vai conceder esse sonho no teu coração. Você achava impossível, agora Deus vai te mostrar que para Ele nada é difícil demais e aquilo vai se tornar um testemunho, um troféu na tua vida. Você vai ver que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. 1 Samuel 17, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Esse é o nosso Deus, irmãos, o Deus que nos dá a vitória. Irmãos, Davi com apenas uma pedrinha, talvez fosse a única chance que ele tinha, foi exatamente aquilo que deu certo. Irmãos, não podemos duvidar do que Deus pode fazer, eu não sei como ele vai resolver o teu problema. Talvez você pense, não, mas será que aquilo, né, poderia fazer alguma coisa, às vezes é aquilo que vai te dar a vitória. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios 3, o versículo 5, que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não apoiarmos na nossa mente, no nosso próprio entendimento, porque a nossa mente limita a nossa fé. Nós vivemos, nós começamos a enxergar de forma racional e a gente não ganha força para orar. Irmãos, o mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje. não vai ser diferente com você. Você hoje está enfrentando um vale tremendo, gigante, mas a vitória é sua, tome posse pela fé e você vai simplesmente sair dessa situação de tristeza, de angústia e vai te preparar um novo caminho. Então, Davi, o que aconteceu? Naquele momento, assim que venceu e derrubou o gigante, aquele gigante estava ali caído e Davi pegou a espada que era do próprio filisteu e cortou a cabeça dele. Irmãos, naquele momento que ele pegou na espada, ali Davi subiu de cargo, vamos assim dizer. Ele passou de pastor para homem de guerra e ele nem sabia talvez que ele tinha esse potencial, porque é isso que Deus faz, Deus acredita em nós quando a gente nem sabe que a gente é capaz e Davi então passou de um simples pastor de ovelhas para um guerreiro e nunca mais ele pegou naquele estilingue, porque a partir dali, ele se tornou o chefe do exército de Israel. Irmãos, a partir dali, Davi virou um homem de guerra e só para a gente encerrar, nós vamos ler o capítulo 18, o versículo 5 ao versículo 9, olha o que está escrito, tudo o que Saúl lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe deu um posto elevado no exército, isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saúl, quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíam de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saúl, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas, as mulheres dançavam e cantavam, Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares, Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares, o que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. Irmãos, assim que Davi matou aquele gigante, ele saiu andando com a cabeça daquele gigante e Saúl mandou alguém levar Davi até a presença dele. E Davi então se apresentou diante dele e naquela hora Saúl falou, meu filho, de quem você é filho? E ele falou, eu sou o filho de Jezé. E Saúl então, como havia prometido, ele cumpriu a promessa. A família de Davi nunca mais pagaria impostos, imagina isso irmãos, que benção. Davi agora se casaria com a filha do rei e a Bíblia diz que Davi ficou tão amigo do filho de Saúl, que era Jônatas, que eles eram amigos íntimos e era uma amizade maravilhosa. Então Saúl ficou encantado com aquele jovem Davi e ele decidiu colocar ele como chefe do exército. Então Davi começou a crescer ali porque era um homem de Deus, um homem que levava a sério as coisas que fazia, era responsável. Só que tinha um problema, o sucesso de Davi começou a incomodar Saúl. E a Bíblia diz que as mulheres, quando Davi voltava, elas elogiavam Davi, fizeram até uma musiquinha e nessa música elas diziam, Davi matou dezenas de milhares e Saúl matou apenas milhares. Olha o inimigo já trabalhando ali contra Davi porque indiretamente o inimigo iria usar a vida de Saúl para tentar contra Davi. E a Bíblia diz que naquele momento Saúl ficou com ódio, com inveja de Davi e ele falou, o que está faltando mais então? Esse povo? Agora parece que só quer saber de Davi? Irmãos, as pessoas elas vão nos incentivar, elas vão acreditar em nós até o ponto em que a gente não ultrapasse elas. Pode reparar, o ser humano é dessa forma, o ser humano fica feliz de saber que você está crescendo na vida desde que você não passe ele porque se você começar a passar ele ali, se ele não tiver o Espírito Santo, se ele não for guiado por Deus, ele pode ter inveja de você e foi o que aconteceu, Saúl ele tinha unção de Deus, ele tinha a bênção de Deus na vida dele, mas ele perdeu tudo por causa da inveja e a partir dali continuou perseguindo Davi, tentou de várias formas matar Davi, mas Deus estava com Davi e no tempo certo Deus promoveu ele mais uma vez de guerreiro para o rei de Israel. Davi ocupou o trono que era de Saúl porque Deus tem compromisso com aqueles que tem compromisso com ele e apesar dos alertas Saúl não quis se arrepender, ele deixou que a inveja tomasse conta. Então irmãos, Deus tem vitória para nós, mas a forma como a gente lida com o problema, com os desafios da nossa vida vai determinar se nós vamos perder essa batalha ou se nós vamos ganhar. e eu gostaria que você ficasse em pé para nós orarmos. E esse é o momento em que você vai se apresentar diante de Deus e você vai pedir para o Senhor renovar a tua fé, a tua esperança. Eu sei que é forte o inimigo, eu sei que as afrontas são muito grandes e você já não está tendo força mais para se levantar, mas o Espírito do Senhor Ele vai renovar a tua vida, porque a promessa é de que a árvore cortada ela será renovada, ela voltará a dar os seus frutos ao cheiro das águas do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, eu creio que essa palavra ela é viva e eficaz, ela é poderosa, poderosa para mudar nossas vidas, Deus. Deus, se fosse somente letras, a nossa vida não mudaria nada, mas as tuas palavras são o Espírito e são vida, as tuas palavras são recheadas de unção. Pai, eu te peço, Senhor, que esta palavra se cumpra na vida dos meus irmãos. Deus, o vale tem sido grande demais, mas, Senhor, eu creio que todo vale tem um propósito, meu Pai. Eu creio, Deus, que esse vale foi o Senhor quem colocou, Pai, para nos amadurecer, para tratar conosco, para nos disciplinar, Senhor, meu Deus, a luta tem sido grande, Senhor, eu consigo ver, meu Pai, no coração dos meus irmãos, uma tristeza, uma angústia, que parece que nunca vai acabar, meu Pai, porque já faz, já faz muito tempo, Senhor, mas, Senhor, eu te peço agora, renova, Senhor, renova a fé, renova a esperança, Senhor, no coração do teu povo, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, meu Deus, não deixa a gente se entregar diante do problema, mas que nós possamos voltar os nossos olhos para ti, nós não sabemos como fazer, como resolver, mas nós cremos no Deus do impossível, ainda que as circunstâncias não mudem da noite para o dia, Pai, que o nosso coração venha mudar, Senhor, muda o coração, tira a amargura, Pai, deste homem, desta mulher, tira a falta de fé, tira o desânimo, Senhor, tira, Senhor, toda a depressão, meu Pai, Deus, traga alegria a esse coração que só sabe chorar, meu Pai, alegra de novo, Pai, traz esperança, Senhor, nós já perdemos a esperança nos homens, Pai, os líderes têm caído, têm nos decepcionado, meu Pai, e quantos agora não conseguem acreditar, porque acreditam, Pai, nas mentiras do diabo, de que todo mundo se corrompeu, Senhor, meu Deus, tira de nós, Pai, tudo aquilo que atrapalha a nossa fé, toda a incredulidade, todo o monte que está diante de nós, que se levanta contra o Senhor, tira da nossa frente, Senhor, tudo que hoje, Senhor, é empecilho para o nosso crescimento, cada pessoa, cada má amizade, má influência, que esfria a nossa fé, Pai, hoje nós passamos mais tempo nas redes sociais, do que buscando ao Senhor, e isso explica porque hoje tantos estão frios morrendo na fé, Senhor, meu Deus, que nós possamos voltar os nossos olhos para Ti, porque é do Senhor que vem a vitória, a vitória não vem deste mundo, não vem dos conselhos dos ímpios, não vem da roda dos escarnecedores, mas vem e meditarmos na Tua Palavra dia e noite, vem buscarmos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a unção, Pai, repouse sobre nós e que ela venha estar conosco todos os dias, Pai, que o Senhor nos dê estratégias, nos mostra como vencer essa batalha, Pai, e desde já nós oramos por nossos familiares, por as pessoas da nossa volta que estão angustiadas, Pai, elas não têm talvez a mesma fé que nós temos, elas não conhecem o Deus que nós conhecemos, mas por isso nós intercedemos por elas e Te pedimos ter misericórdia, Pai, destas vidas, muitas vezes eles tropeçam e caem, mas nós que somos do Senhor, nós voamos como asas, com asas de águia, nós renovamos a nossa fé porque conhecemos o Senhor, mas eles não conhecem, meu Pai, eles agora estão desesperados porque não conhecem a esperança que está em Cristo Jesus, por isso nós Te pedimos ter misericórdia deles e se for preciso, Pai, coloca a gente na frente deles para falar dessa esperança que é Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus nos dê a ousadia de um leão que a gente possa resistir ao mal na nossa casa quando a gente voltar para a nossa casa que a gente volte de cabeça erguida orando em voz alta repreendendo todo o mal Pai, porque agora o Espírito do Senhor é quem governa a nossa vida e desde já Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer eu creio meu Pai essa palavra não foi em vão eu creio que vai trazer frutos eu creio que vai começar uma nova etapa a partir de hoje essa pessoa que está me ouvindo Pai, eu creio o Espírito do Senhor vai renovar as forças dela e eu já Te agradeço em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus valeu valeu Amém Amém Amém